Literalmente uma loja completa, seja ela para o seu lar ou até mesmo para o seu empreendimento, a sua panelas tem de tudo e mais um pouco do que você precisa. Não é à toa que está aqui junto comigo no programa Mão Dupla. Galera, só para vocês terem uma ideia dos grandes diferenciais que essa empresa pode ofertar para você. Das geladeiras tradicionais, as mais tecnológicas você encontra aqui na sua panelas. Mas aí Flávio, estou precisando de um freezer? Pronto, olha a quantidade e a variedade de freezers que a sua panela pode te ofertar a partir de agora. Além disso, um sistema de lavadoras de roupas, de tanquinhos, de secadoras perfeitas para atender a sua necessidade. Para você que é empreendedor, que tal conferir com essas fritadeiras e além disso os grills, tudo, tudo, tudo o que você precisa. Moedores de carnes, os freezers horizontais para você colocar ali a sua cervejinha gelada, tem de tudo. É isso mesmo. Flávio, estou precisando de um fogão novo. Opa, vou te dar a solução a partir de agora. Olha aqui a infinidade de marcas e produtos que você encontra aqui na sua panelas. Uma loja, como eu disse, completa essa. Mas aí vem aquela ideia. Flávio, estou precisando de um fogão industrial para melhorar a minha cozinha, do meu estabelecimento, do meu espaço de eventos. Confere este daqui que você encontra com exclusividade na sua panelas. Você não precisa ficar rodando as cidades vizinhas para encontrar o que você precisa. A Sopa Nelas pode te ofertar isso aqui, à pronta entrega, uma condição de pagamento totalmente gerenciada, seja ela no cartão de crédito ou no cheque. Além disso, um atendimento especializado com quem entende de verdade do que você precisa, passando uma maior confiabilidade, uma melhor orientação. Esta é a Sopa Nelas, crescendo com você a cada dia. No qual o Capitão Marden já está aqui, 24 horas, pronto, à sua disposição, juntamente com a sua equipe, para prestar para você o melhor serviço. Sopa Nelas e Programa Mão Dupla, uma parceria de gigantesco sucesso. Sopa Nelas e Programa Mães